Silva Verde e a causa da minha morte e a causa da minha morte e a causa do meu penar Silva Verde, não me prendas quero ser livre para amar Silva Verde, não me prendas quero ser livre para amar eu hei de amar um véu verde enquanto tiver verdura eu hei de te amar a ti coração de pedra dura e eu hei de te amar a ti coração de pedra dura Silva Verde, não me prendas que eu não tenho quem me solte não queiras ser Silva Verde e a causa da minha morte a causa da minha morte a causa do meu penar Silva Verde, não me prendas quero ser livre para amar Silva Verde, não me prendas quero ser livre para amar eu hei de amar um véu verde e enquanto houver verdura eu hei de te amar a ti coração de pedra dura e eu hei de te amar a ti coração de pedra dura Silva Verde, não me prendas que eu não tenho quem me solte não queiras ser Silva Verde e a causa da minha morte não queiras ser Silva Verde e causa da minha morte e causa da minha morte Amém.